Mas ela não vai ser presa não, sabe por quê? Ai, por quê? Eu sou um porco mágico, vocês esqueceram? Dá essas provas aí, caralho. Hasta la vista, barangas. Não antes de eu mostrar isso, vem aqui pra senhora. Afonso é inocente, porra. Aqui estão as provas. O que é isso, menina? O que é isso? O que é isso, menina? Isso mesmo, mano. Afonso é inocente. A senhora mesma pode ler as conversas tiradas do computador da Rainha Matos. Menina! Ó pra aí, ó. Rainha Matos, você é uma bandida. Esse tempo todo me enganando aqui no tribunal, você vem tentando matar a Dona Joana pra tentar herdar tudo dela, ordinária. Mas olha só. Bem que eu desconfiei desse cão. O dia eu tô com o Rob sentado na frente daquele computador no dia de fofoca, enviando pedro e cordão. Tamanho uma eco dessa, rapaz. Tamanho contra a Dona Joana. Condenada a 20 anos de cadeia, ela! Assina Helena também. Tu vai ver o sol nascer quadrado, bonita! A Marta Gupista, o Boff, a Estela e a Petrúcia vão tudo na mesma cela com a Tidinha. Tadinha, sei lá como é o nome da vagabunda. 30 anos de prisão pra cada um por formação de quadrilha, falsidade ideológica e pelo crime de ser e cara de pau. Pra vir mentir na minha cara aqui no tribunal. Eu sou inocente, eu sou inocente. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou inocente. Não foi eu. Ai, Robson. Muito obrigado por ter me salvo de ir pra prisão. Eu nem sabia que tu conseguisse teletransportar, bonita. De nada, gostosa. Me respeita, Robson. Meritíssima. Antes de levar eles pro cilindró, eu posso meter um pau em cada um deles, posso? Pode sim! Volta pra descer! Ah, espera um pouco, Fonça. Tô aqui. Agora sim, você pode dar um pau de responsa neles. Ai, obrigado, Robson. Agora vocês fiquem bem paradinhos de cada um. Eu tivesse uma pau lá na cabeça de uma por uma. Meu Deus, você foi absorvida, Foncinha. Tá livre agora pra usar aquele poliflor no lugar de KY com seus boys. Ai, obrigado, Juliana. Você arrasou na defesa. Você é um único mais agradecido. Não precisa me agradecer, Foncinha. Até porque eu tenho um fetiche muito especial em julgamentos assim emocionantes. Eu morro de tesal. Quando ninguém vê, eu meto a mão na minha calcinha e... Hum... Vários orgasmos. Ei, vocês viram minha mamãe Joana? Tô com chagade de tela. Nem mencione esse nome! Ai, será que o Robson conseguiu? Ai, não sei, mas acho que eu vi ele aparecendo e desaparecendo na cozinha. Não tem nem 20 minutos. Ai, esse porco é meio maluco. Lá estão vindo eles, Dona Joana? Ai, meu Deus. Que bom que vocês estão aqui. A Foncinha, você foi absorvida. Sim, Dona Joana. Foi o Robson que me salvou. Tecnicamente, sim. Mas foi eu e a Dona Joana que descobrimos a verdade. E o Robson usou os poderes mágicos dele pra chegar a tempo no tribunal. Sim, Afoncinha. Uma longa história vocês nem vão acreditar. O Alfredo veio lá do além pra revelar toda a verdade. Não, mas por que ele tá me deixando de doida? Joana, mas que história é essa? Tu tá fumando Lolo na Latina de Scobits, porra? É verdade. Eu juro por tudo que é mais sagrado. O final da Alfredo que Deus te engana, Joana. Ele veio do além pra me salvar? Sim, Afoncinha. Ele tinha mais uma coisa pra dizer, mas não deu tempo. Pô, gente. Robson, tu tá bem, meu filho? Tá tudo capisbaixo. Tá sentindo mal, é? Nossa, Afoncinha. Tô meio zoado, mano. Ai, meu Deus, Afoncinha. Esse porco. Ele disse que toda vez que se teletransporta acaba perdendo um tempo de vida. Deve ser isso. Mas, gente, eu acho que esse porco perdeu foi em dobro. Porque lá dentro do tribunal ele teleportou foi mais de uma vez. É, eu me empolguei um pouco. Meu Deus, Robson, meu filho. Morre, por favor. Fica vivo, meu Deus, meu filho. Meu Deus. Ah, meu pai do céu, meu porquinho lindo. Não, véi. Por favor, Deus. Eu levo ele. Suave, Afoncinha. Afoncinha, o importante é que você tá livre. Você salvou minha vida. Agora eu vou retribuir o salveu na sua. Meu Deus, meu porco não, véi. Por favor, Deus me levou no lugar dele. Ai, Afoncinha, sinto muito. Foi a única chance que tivemos de te salvar. Oh, Robson. Por favor, me diga o que eu faço pra te salvar, meu Deus. Acho que nada. A bruxa fez esse encanto pra todos nós porcos não fugirmos. Mas agora a minha hora tá chegando. E agora não tem nada que possa ser feito. Só queria te fazer um último pedido. Fala, Robson, meu querido. Fala, eu faço tudo. Me dá só um beijinho antes de eu partir. Sempre sonho com um beijo seu, minha gostosa, minha dona. Oh, meu Deus. Nem morre nesse fogo deixa de ser saliente. Mas sim, vem cá, afinal, um beijinho. Robson? Oi, caralho. Eu virei um homem, porra. E que homem, hein? Oh, meu Deus do céu. Não tem um dia que eu venho pra Pockville que eu não vejo uma coisa maluca dessa, porra. Ai, vou ter que voltar a tomar meu gadernal, meu revoltril. Porque Pockville tá me deixando é doida. Robson, meu Deus. Você virou um homem, uma menina. Nossa, velho, minha cabeça, mano. Tá tudo vindo de uma vez, a memória. A bruxa me sequestrou quando eu tinha oito anos e me transformou em um porco mágico. Ela sempre fazia isso porque o porco mágico só dava pra ser feito com crianças pequenas. Ela alterou minha memória e me cuidou no covil dela. Só pra me levar pra assar nas convenções das bruxas. As bruxas adoram carne de porco mágico. Meu Deus do céu, que absurdo. Não quer dizer que o beijo de amor de Deus transformou em um homem de verdade? Mais ou menos. Na verdade, só um beijo pau endurecedor é capaz de transformar um porco mágico adulto de volta em um homem. E quebrar o encantamento da morte precoce. Mas, meu Deus, eu ia ter que chamar de saliente agora, Robson. Vai ser tão gostoso que não vou nem me importar mais de falar essas coisas. Afonso, eu me apaixonei por você desde que me salvou de ir pro forno. Meu coração é todo seu. Eu quero te fazer o pedido. Ai, pode fazer o pedido, Robson. Afonso, você quer casar comigo? Mas é óbvio que sim, meu filho, sim. Eu quero... Meu Deus, casamento. Ai, eu vou fazer os preparativos da cerimônia. E sem falar nos documentos pra levar no escritório, né? Porque esse porco nem RG deve ter. Mas deixa tudo comigo que eu resolvo, tá? Por um preço. Não, tô brincando, gente. De graça. Ai, meu Deus do céu. Eu já o mais feliz da minha vida. Eu não tô acreditando nisso. Ai, Bianca. A única coisa que me interesse é o casamento da Afoncinha. Que ela e o Robson vamos ter mudado de cidade. Gosto tanto da Afoncinha. Ela é minha melhor funcionária. Sem ressentimentos. Ok, Bianca? Tudo bem. Dona Juna, eu nem ligo. Ai, Bianca. Você poderia olhar o meu corte bem no fundo das minhas coisas? Então, o vestido foi o vestido que eu me casei com o Alfredo. A gente se casou há pouco tempo. Mas eu ia ter uma longa história de amor muito antiga. Tá bom. Eu vou lá procurar. Mas a senhora bem que poderia continuar contando essa história com o final do Alfredo. Que Deus o tenha. Então, Bianca. Eu, na verdade, era o romance do Alfredo há 20 anos atrás. A gente se conheceu quando a dançava em um clube de strip-tease. E ele ia com os amigos lá. Nós nos apaixonamos. Ele era casado com a Estela. Ele prometeu que iria se separar dela. Nós iniciamos o nosso romance. Mas só depois de anos que ele conseguiu se separar dela. Pois a briga da justiça pelo divórcio foi muito longa. A senhora queria tudo dele. Mas ela não tinha direito a nada. Mas, Dona Joana, o que é isso? A senhora ainda guarda esse carrinho de bebê da tadinha? Você ainda sente algo por ela? Não, Bianca. Eu quero que a dançada da tadinha se foda lá na prisão. Então, por que a senhora ainda guarda essas coisas de bebê aqui no seu closet? Ai, Bianca. É um segredo meu. Promete que não conta pra ninguém? Claro que eu prometo. Então, Bianca, já estou nos atrás da minha vida do Alfredo. Quando ela nos amando. Eu fiquei muito feliz. E ele também. Eu gerei esse bebê por 9 minutos de minha barriga. Eu estava muito feliz. Simplesmente eu ia realizar o meu sonho de ser mãe. Mas aconteceu que o meu bebê morreu logo após o parto. Meu Deus, Dona Joana. Eu nunca havia desconfiado disso. Pois é, Bianca. Ninguém sabe disso. Eu tenho muita vergonha. Eu me sinto fraca por não ter trago o meu bebê saudável ao mundo. Uma mulher como eu. Todos chamam de guerreira. Forte e perigosa. Na verdade, eu sou fraca. Se eu fosse forte, eu teria trago um bebê saudável ao mundo. Não pensa assim, Dona Joana. Por favor, isso acontece nas melhores famílias. A única imagem que eu tenho do meu bebê é que está na minha memória. Eu vi ele vivo. Assim nasceu. Tinha cabelos loiros como os meus. Lindos olhos azuis. Iguais ao do suinado Alfredo. Que Deus o tenha. Ai, Dona Joana. Eu sinto muito mesmo. Ai, vamos esquecer isso. Pois me mostrando demais. Enfim, onde está o vestido que eu te falei? Você mexeu em tudo que é meu. Nas das memórias mais íntimas. Eu não achou esse vestido. Ai, Dona Joana, calma, eu vou achar. Chegou a noiva. A noiva entrou na igreja com esse véuzão, gente. Olha o tamanho do véu. Assim, parece o bolo dela. Parece um bolo de casamento. Parece o bolo, né? A chantilly. E esse tá o boy junto. Esse é o mais belozinho. Feio que solcão. Eu achei feio o boy. Irmãos e irmãs, estamos aqui juntos neste dia lindo para unirmos este lindo casal. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tento não chorar segurando essas coisas do meu quarto. E pensar que nesse lugar, mesmo pequenininho e apertada com a Bianca soltando o peito a noite inteira, eu fui muito feliz nesse hostel. Tchau, meu Deus. Tchau, minha bachaurinha que eu dei tanto na cabeça dos outros. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, minha bachaurinha que já deu tanta briga. Essas plantas feias que solcanam, mas eu dizia que era linda. Tchau pra essa cozinha onde eu comi um macarrão que quase eu fui morto. Tchau pra essa recepção que já me recepcionou vários momentos e boas vezes. Ah, meu Deus, eu vou embora logo sem um boi aqui de cara. Ai, logo logo eu tenho que colar um anúncio de vaga de emprego. A Fonsinha vai costurando a vida dela com o marido. E a beiga sozinha aqui no hostel comigo não daria conta de cuidar do hostel. Dona Joana! Dona Joana! Que foi, menina? Para de ser escandalosa. Dona Joana, você não vai acreditar. Eu ganhei a oportunidade da minha vida. Fala logo, menina. Para de rodeios. Dona Joana, uma empresa que agencia youtubers e blogueiras acabou de entrar em contato comigo. Eles querem me agenciar. Nossa, Bianca. Parabéns, mulher. Obrigada, Dona Joana. O único problema é que eu vou ter que mudar lá pra São Póculo. Pois a agência é de lá e eu preciso morar perto deles. Você me deixa sozinha aqui, Bianca. Ai, Dona Joana, é o sonho da minha vida. Eu tenho que ir. Eu sempre sonhei em ser uma grande youtuber e blogueira de sucesso. É verdade. Você sempre juntava as coisas com a Fonzinha para acabar as duízes de folga. Você sempre foi muito esforçada e merece, assim, tudo isso. Enfim, tá liberada. Não precisa pagar multa por quebra de contrato. Eu vou te dar sua rescisão. Ai, Dona Joana, muito obrigada! Ah! São Póculo! Aí vou eu! E eu estou sozinha agora. Duas vagas de emprego. E é o que eu tenho pra oferecer. Meu hostel precisa de funcionários tão competentes com os anteriores. Espero ter sorte de novo. E uma coisa a mais... Uma faca na calcinha. Tchau! 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 Tchau!